Fala rapaziada, oficialmente estamos dentro da Operação New Blood Lançada agora há pouco, faz mais ou menos uns 30, 40 minutos que a Operação saiu Tava só esperando disponibilizar aqui o passo de batalha que a Ubisoft tinha assegurado Mas agora todas as skins, todos os cosméticos já estão liberados E a gente vai mostrar tudo isso nesse vídeo rápido, sem edição, simplesinho, antes de começar a live Primeiro de tudo temos a headgear do Thermite Pra todos os jogadores que alcançaram pelo menos o Oro 1 na última temporada Aqui o óculos ele é animado né, como se fosse meio que uma engrenagem, alguma coisa assim O legal é que uma skin bem trabalhada, pelo menos naquela headgear simples A headgear Rei do Sol pra quem alcançou pelo menos o Oro 1 na última temporada Inclusive falando de ranking tá aqui tá, todo mundo que já desbloqueou ou alcançou os rankings Já vai receber todas as recompensas como fundo de cartão, amuleto, pacotinho alfa, tudo bonitinho E pra essa temporada aqui, os amuletos eles vão ser nesse design como se fosse meio que de xadrez né Até aqui mais ou menos o prata fica na pecinha do peão Aí depois passa pro cavalo, no platina já vira torre Aqui no esmeralda eu acho que é o bispo, a rainha e o rei Ou rei, rainha, eu nunca lembro a ordem, mas enfim Os amuletos dessa temporada pelo menos estão bem legais Esse daqui de ouro do cavalinho, pô sensacional Falando de novidades da loja, vamos lá Esse é o novo conjunto de skins sazonais da Operação New Blood Chamado Pacote Fragmentado, como sempre 70 mil pontos de credibilidade Com uma skinzinha, ok né Como sempre, essas últimas skins que eles estão lançando estão parecendo bem melhor fora do game do que em game né Só uma textura sem muito trabalho dentro da arma A skin de acessórios segue a mesma premissa né Até meio escura, se fosse um pouquinho mais brilhante Eu acho que seria legal, mas enfim Fundo de cartão também chamado Dualidade Com aquela mesma imagem do teaser 1 da temporada que eles lançaram lá do Recruta O amuletinho, bonitinho Inclusive é um amuleto bem bonitinho, mas enfim Esse é o pacote sazonal Em termos de uniformes, o pacote te dá New Blood Pra todos os operadores, caso você queira comprar, já tá disponível Ou você pode comprar também cada um dos itens separadamente Achei uma escolha de cor bem legal, pelo menos pra Red Gear Nos novos Recrutas, como é que fica? Fica precisando de uma larga textilazinha Bonitinha, calanguinha, calanguinha Mas enfim, conjunto sazonal, nada demais Falando de skins de esportes Por enquanto a gente não recebeu as novas skins de time E sim as skins de ligas, né Pra quatro operadores Que pra Operação New Blood Veio pra Aruni, Thunderbird, Clash e Fuse E inclusive, você pode comprar como sempre Todos eles separados E eu acho que eu já vou lançar essa Clash Que a Clash tá sofrendo pra ter skin bonita Pelo menos aqui já fica com um conjuntinho Mais ou menos pra Clash, né Tem skin de escudo, skin de arma bonitinho Enfim Aqui nos Alpha Packs nada mudou, tá Se eu não me engano essa skin aqui do Jäger já existia E se eu não estiver falando besteira Eles continuam com a mesma coleção aqui nos Alpha Packs E nos Bravo Packs também, tá A única novidade pelo que eu cheguei a ver que eles tinham feito É que agora tem duas novas Black Ices Pra Vector do Goio E pra MK17 do Blackbeard É, MK17 Mas aí eu não sei se tá na coleção dos Bravo Packs Ou dos Alpha Packs Eu acho que tá nos Alpha Packs Bom, e antes da gente ver o sistema de Alpha Packs Vamos dar uma olhadinha no Membership Vamos ver quanto que tá custando essa brincadeira Como que tá funcionando Vamos lá Membership Aqui tem os dois conjuntinhos que tem como sempre, né Se você comprar lá o pacote de assinatura Você recebe uma skin exclusiva, né No valor de R$185 E o pacote Premiere de R$75 Que tem um pacotezinho preto com branco, né Que são os Terminal Frameworks Dessa vez pra do Kaeb Então vamos lá Um mês de assinatura do Membership R$39,99 por mês O que forçaria ali você ter que gastar R$120 durante toda a temporada Pra conseguir o conjunto lendário lá do Warden Ou a assinatura de 12 meses Que você economiza 38% No valor de R$295,99 por ano Sim R$300 por ano Por benefícios dentro do jogo Se você, assim Se você é uma pessoa que joga todo dia Acaba compensando bem mais você comprar o Membership Mas é aquilo que a gente falou Cara, não compensa você assinar o Membership O que você recebe nisso? Você recebe acesso instantâneo Ao passo de batalha Premium Um item lendário exclusivo, né Que como a gente já comentou Vai ser uma Red Gear por mês Um uniforme por mês E depois a skin de arma, né Até você completar todo o conjunto Um pacote cosmético exclusivo Que no caso vai ser o da Ash Um pacote Bravo E 10 níveis de batalha E um pacote Bravo E 10 níveis de batalha Você recebe todo mês, né Então são 3 Bravo Packs E 30 níveis de batalha Durante toda a temporada E eles falam aqui Bem importante Que isso daqui vai estar Vai estar sendo renovado Automaticamente Até o momento que você coloque Em cancelar as assinaturas No Ubisoft Connect, tá bom? No caso aqui Eu vou comprar o primeiro mês Só pra gente ver como funciona Mas não recomendo Todo mundo fazer isso Então vamos ver Acabei de colocar aqui Os dados do cartão Deixa eu ver Já cobrou Inclusive aqui do Na conta E teve um impostozinho Não saiu 39 não Saiu 40 Alguns quebradinhas Mas tá ali Seu pedido foi confirmado Confirmar E temos agora aqui Agora você é membro Obrigado por assinar Agora você tem acesso A todos os privilégios de membro Incluindo acesso ao passe de batalha premium Pacotes cosméticos exclusivos Pacotes bravos E muito mais Eu já estou ali na minha conta Com 2046 créditos Eu tava com 800 E eu não sei Por que eu recebi tanto Agradecemos a assinatura Que você tem acesso A todas as recompensas Do passe de batalha premium No mapa Além de 600 créditos R6 Tá, então eu recebi 600 Do pacote da Ashe Que já ia jogar ali Pros 1600 E por receber os 10 primeiros níveis A gente já deve ter ganhado Os 400 Acho que é isso Mas enfim Quando você se torna membro Você fica com Membership aqui Do seu lado E aqui tem A assinatura Escreveu-se na assinatura E aparece aqui A badzinha Pra mostrar que você Realmente É um membro VIP Aí aparece também Aqui os 10% de desconto Na loja Todos os benefícios Que tem no Battle Pass E é basicamente Isso daqui Que muda na sua vida Quando você é um membro E dentro do passe de batalha Vamos dar uma olhada Você já começa Com 11 tickets Você pode desbloquear Já 11 paradinhas Desde o começo Eu só não entendi De onde que veio O restante dos créditos R6 Mas enfim Rapaziada Esse daqui é o mapa Do passe de batalha Da Operação New Blood É como se fosse Uma série de bolinhas Conectadas Ou assim O mapa O sistema de progressão É sempre muito estranho Mas está aqui Os principais destaques Do passe É o Amai Clareza Que é esse conjuntinho Aqui pro Amai O pacote Pussa tecnologia É bem legal Por sinal Pacote Torn Força Meio vermelho Assim Meio lava Flores Inteligência Com aquele Óculosinho Da Oakley Tá ligado Que o MCDD usava Então Pacote Cavalo de Troia Também Que parece ter Alguns easter eggs Dezinhos interessantes E vamos nessa Desafios Não tem nada Disponibilizado por enquanto História Depois a galera lê Regras A gente já sabe Então vamos lá Pra começar No primeiro nível A gente tem um conjunto Para o Sentry Então a gente tem um conjunto De itens Pro Sentry Com uniforme E headgear Já desbloqueados Bacana No primeiro tier Logo em sequência A gente já tem um Bravo Pack Na aba de cima A gente tem uma headgear Pra Valkyrie Tá Inclusive Aqui embaixo de mim Vocês vão perceber Que tem uma descrição Do item Se vocês quiserem Pausar depois E ler essa descrição É muito importante Porque tem informações A respeito da lore Da história do Rainbow Six Enfim Ousadia Solidificada Que é uma headgear Pra Valkyrie Com os detalhes pretos Meio pedra O uniforme Da coleção Também preto Com vermelho Bem bonitinho Por sinal Também Por ser Um dos membros É um dos itens gratuitos Ah não Ah tá Entendi o que eles fizeram Então Eles removeram Aquela opção De você comprar O passe de batalha Com 20 níveis Já desbloqueados Logo de cara Eles ainda mantiveram Os itens gratuitos Esse daqui da Iana Por exemplo É um item gratuito Então eles tiraram A outra opção Do passe de batalha Entendi 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 Mas enfim Essa coleção Mais um Bravo Pack Reforço de Credibilidade de 3 dias Skinzinha da Iana Parece aquelas De Alpha Pack Nem sem muito Tchan Pacote Alpha Raro Pacote Alpha De qualquer raridade Muito importante A skinzinha da Valkyrie Tem um detalhe aqui Na pegada da arma Também Uma parada Meio pedra Red Gear Red Gear Para a Iana Nossa Eles sempre estão Utilizando os mesmos Templates Só estão fazendo Recolor Dos itens Cara Esse daqui é meio zoado Mas enfim Na parte de cima É isso Seguindo A gente já tem O uniforme da Iana Inclusive também Tudo bem Tudo bem Um item raro Créditos R6 Logo aqui de cara No bloco B6 Mais um pacotinho Alpha Um fundo de cartão Meio Trader Informação compilada É o nome do negócio Mais um Bravo Pack Um item para O Striker Que é o nosso Recruta Defensor Conjunto bem bonito Por sinal Bem bonitinho Por sinal Aqui em cima A gente tem O reforço De Battle Pass De 3 dias Um pacotinho Alpha E logo em sequência A Red Gear Também do Sentry Conjuntinho bem bonitinho Mano pra ser sincero Eu gostei Reforço de credibilidade De 3 dias Aqui em cima A gente tem Um amuletinho É como se fosse Um monte de pedra Enfim Interessante O fundo de cartão Da coleção da Thorn Bem maneiro Por sinal Uma parada Meio Diablo Bem legal Um Alpha Pack Uma skin de arma Pra MK14 Da coleção da Aruni Pelo que eu vi ali Bacana também É uma das recompensas Pagas do passe de batalha Junto com esse uniforme Da Aruni Esse daqui Que é o uniforme Uma parada Meio militar Também gostei Lembrando que a gente Tá vendo a parte de cima Como vocês podem ver Aqui pelo mapa A gente tá vendo a parte De cima do passe Depois a gente Dá uma olhada Na parte inferior Uma das skins Universais Que a gente pode Aplicar em qualquer arma Bacana também Meio básico Créditos R6 Créditos R6 Bravo Packs Um monte de reforcinhos Fundo de cartão Esse daqui eu achei bem legal Vai combinar bastante Com aquela pose do Buck Dos Alpha Packs Mais Alpha Packs Reforços de Battle Pass Um amuletinho É como se fosse um toca disco É disco rígido É um HD na verdade Desculpa a minha ignorância Mas enfim Um HD O item já da coleção do Pussy A Red Gearzinha Bem maneiro Bem maneiro Por mim poderia ter Uns três conjuntos desse Bem trabalhados Por passo de batalha Ia valorizar bem mais Mas não sou eu Quem determina essas coisas A skin 3D Pra M1014 Já é a segunda skin 3D Que essa arma recebe E ela é horrorosa Não sei porque a Ubisoft Investe tanto nisso O uniforme do Pussy Que por sinal É bem legal Naquela mesma pegada Do traje do Lésion Da última temporada Também da Deadly Homem E tá lá Legal Fundo de cartão Nada demais também Sempre naquela qualidade De 720p Que a Ubisoft costuma fazer As Kaling Hearts Skin de arma Bonitinha também Uma parada meio De Division Meio militar Gostei Skin de acessório Pra M1014 Que a mira Ela fica meio branca Com os detalhezinhos pretos O laser Segue a mesma pegada E é sobre isso Novamente Eu não sei porque a Ubisoft Investe tanto Nessa 12 Que ninguém usa Mas enfim Aqui na parte final Da parte superior A gente tem um fundo De cartão Bem legal por sinal Os dois recrutas Aqui em cima E o Demos No meio como um alvo Bem legal mesmo Eu gostei da ideia Uma skin de arma Que também é universal Como se fosse um jogo De xadrez Aqui em cima Uma madeira Uma madeira Uma madeira Na verdade E créditos R6 Na linha de cima E um amuletinho De uma peça De xadrez Não seja teimoso Sam Temos uma equipe Que eles ajudem Com os recrutas Eita Depois eu vou dar Uma parada Pra dar uma lida Nessa lore Que deve ter coisa interessante Bom, vamos voltar lá Do começo Pra gente ver a parte inferior Depois a gente ver O que tem aqui De interessante Na parte final Pro Flores Aquele kitzinho Lá da Oakley Muito feio Muito feio Mas enfim O uniformezinho também Uma parada Meio azul Com laranja Com amarelinho Meio praia Enfim Tá lá A quem goste Mais Bravo Packs Mais reforcinhos Mais uma skin sazonal Que a gente pode aplicar Em todas as armas Bem simples Bem simples Mas novamente Já quem goste A primeira skin de drone Do Pace Que era aquela pegada Da coleção do Flores Chamada Investidor Digital Tudo bem Tudo bem Pose de card Pro Flores Que negócio estranho Skin de arma Pra R33 Tá Mesmo Mesmo padrão de cor Redgearzinha Pra Gridlock Que se você colocar Isso daqui Perto da Redgear Padrão dela Provavelmente ninguém Vai notar a diferença Mas tá lá Um amuletinho Que é meio como Se fosse uma bola De fogo Ah um magma Um magma intenso Legalzinha também Geralmente os amuletos Do passe de batalha São muito bem feitos Cara Pose de card Pra Thor Com aquele peitoral Meio lava A Redgear Da coleção dela Cara Eu não entendo Por que a Thor Recebe tanto item Parece que é sempre As armas Dos operadores Menos utilizados Que recebem Os itens mais legais Tirando Quando é com Smoke E a Ash Também Tem essa Mas o uniforme É Legal Pelo menos Não é uma recolor Não é mais do mesmo Eles focaram em Modelar alguma coisa nova Isso daqui já vale Bastante coisa O uniformezinho Da coleção também Da Gridlock Aqui em cima Tem uma cabana Amuleto legal Amuleto legal Esse daqui eu gostei Amuleto legal Chamado de Sináptico Bem legal Bem legal Bem legal Aqui em cima A gente já viu Aqui no ladinho Também A skin de arma Da coleção da Thorne Tá É como se fosse Uma obsidiana Aqui atrás É como se fosse Uma obsidiana Com alguns detalhes Vermelhos Bem legal Por sinal Acho que isso daqui Pode valer bastante Depois no Marketplace Aqui tem a Red Gear Da Aruni Que a gente tinha pulado E não tinha visto Mas enfim É como se fosse Também a da Red Gear Da G2 Que ela fica Com o cabelo Meio laranja Meio avermelhado Enfim Aqui continuando A gente tem uma coleção Para o Sans Com essa Red Gear Preto com os detalhes Amarelados A gente tem um uniforme Branco com dourado Bem bonitinho Por sinal também Mas sei lá Eu sou mais da premissa De uniformes pretos Tá ligado Mas bem bonitinho Uma coleção Para o Echo Com uma Red Gear Meio duvidosa Mas enfim O uniforme dele também Bem colorido Uma parada bem Bem tipo Trading Data mine Tudo mais Bem estranho Um amuletinho Como se fosse Um 8 infinito Tá Tudo bem A Red Gear Lá da coleção Do Amai Que a gente tinha visto Que o bonezinho dele Fica meio que Com umas waveforms Aqui em cima E o óculos azul Esse óculos aqui Eu acho que também Foi modelado novo Não parece que eles Fizeram só uma recolor O que é interessante O peito dele Para mostrar para o inimigo Exatamente onde ele tem Que atirar em você Quando você estiver jogando De Amai Uniforme bonito também Tem os detalhes da luva Aqui com um contorno azul Bem bonito Seguindo Seguindo A gente tem a skin Da Augia 3 Que pode ser utilizada Pelo Amai Principalmente Pelo IQ Uhum 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 Mais uma skin Universal Que é essa daqui Eu acho que é uma das melhorzinhas Que a gente tem até agora Né Coordenadas precisas É o nome Bem bonitinha né Bem bonitinha Deve ficar bem legal Dentro de jogo Aqui em cima A gente tem mais um fundo De cartão Mente sossegada Bem legal também né Que é como se fossem aquelas areias Que eles fazem no Japão Eu não sei exatamente Deve ter um nome específico Mas bem legal o detalhe Uma coleção pra Thunderbird Com uma pegada mais vermelha Com branca né Uma parada mais Uhum Resgate mesmo Pra combinar com a premissa Da Operadora Bem legal E sempre os itens lendários Uma curiosidade tá Sempre os itens lendários Do passe de batalha Eles são os que tem As melhores informações da lore Então se vocês forem perceber Sempre que o item for lendário Vai ter uma informação relevante Ali no meio tá bom Conjuntozinho de uniforme Aqui embaixo tem bastante preto Com branco Mas aqui em cima Ela usa uma jaqueta vermelhona Bem legal também Bem legal Hum Skin de drone No Bem maneiro né Como se ele fosse Feito de madeira Cavalo de Troia Pô Bem maneiro Bem maneiro Gostei Gostei Aqui continuando Tem a skin né Da Spear Da coleção da Thunderbird Nada demais também Vermelho com branco Aqui em cima Aqui já é o finalzinho Do passe lá Que a gente tinha visto né E os últimos itens Bravo Pack E esse E essa skin de acessórios ó Tem a skin de acessórios Meio que imitando uma madeira Na mira E também aqui no laser O paint ele não aplica Por algum motivo A Ubisoft sempre com essa mania De nunca aplicar aqui embaixo né Mas enfim E é basicamente isso O passe de batalha Dessa nova temporada mano Um dos destaques pra mim Talvez foi essa skinzinha De madeira Eu achei bem legal mano Bem legal Mas enfim Tem bastante coisa aqui Que eu vi que tem de lore Tem de easter egg Por trás desse passe de batalha Que a gente vai viver com mais calma E essas são as skins E os pacotes cosméticos Da Operação New Blood A gente vai entrar em live agora Pra jogar essa nova temporada Ao decorrer da semana A gente vai conversando mais sobre isso Os novos recrutas Já estão disponíveis aqui Na primeira opçãozinha Então Striker E Sentry Nova temporada já tá disponibilizada Pra todo mundo Quem quiser baixar E é sobre isso Nos vemos no próximo vídeo Fiquem com Deus E é nóis galera Tamo junto